Pra você que tá travado na balança e que tem eliminado dia após dia o máximo dos carboidratos Você tenta... comia... Paulo, não como nem mais banana, eu tento eliminar todas as frutas doces da minha vida Arroz e feijão já nem lembro direito, adoro, mas nem lembro direito o gosto que tem Eu tô tirando ao máximo os carboidratos e continuo travado na balança, não consigo ver resultado Olha, isso é, assim, isso é carta marcada, assim, pessoas que têm essas características que eu acabei de descrever Sempre estão presentes lá no consultório, eu sempre recebo muitos pacientes, assim, muitos dos meus alunos do Comer e Treinar Do programa Comer e Treinar Tinham, muitas vezes, um histórico muito parecido com esse De já ter tentado em algum momento, ou estar tentando naquele momento, uma dieta super restrita nos carboidratos Às vezes uma dieta cetogênica, como a gente chama E ainda assim não conseguiam ver resultados no emagrecimento Então, da primeira pergunta é Dá pra trazer carboidrato pra uma dieta Paula, considerando que, entenda, eu não sou mais uma amadora Eu sou uma profissional do emagrecimento Eu estou fazendo, na verdade, provavelmente as melhores estratégias Mas Não consigo reduzir o peso mais na balança, assim Já emagreci bastante, mas travei E não consigo mais reduzir o peso Será que é uma questão, então, de eu estrangular cada vez mais Cada vez mais esse carboidrato E os 50 gramas de carboidrato que eu consumo Eu vou reduzir pra 20, eu vou reduzir pra 10 Eu vou tirar toda e qualquer gota de carboidrato do meu plano E isso vai me fazer sair do platô Não Já te dou a notícia que Provavelmente não De verdade, provavelmente não E por quê? Porque, na verdade, se você for pensar Carboidrato Até em termos calóricos, tá, gente? Quebrar aqui um mito que sempre existe na cabeça De boa parte das pessoas ainda Que vem um pouco com essa onda da low carb, né? Que é uma onda que eu particularmente Acho muito boa, na verdade Eu gosto das estratégias de baixo teor em carboidrato Eu gosto de pensar numa estratégia de redução de carboidrato Para o emagrecimento Eu julgo muito bom Então saiba, se você quer emagrecer sim Você vai ter que reduzir o carboidrato Em relação ao que você fazia Com certeza, isso é óbvio Por quê? Porque carboidrato é nutriente energético E o que você quer durante o emagrecimento É dizer pro seu corpo Que a energia deve vir daquilo que tem estocado E não daquilo que vai vir infarto Via oral Então sim, a gente tem que reduzir os nutrientes energéticos E o carboidrato é um deles Mas calma lá com essa redução Não pira com essa redução Reduzir de algo que está baixo Para um valor mínimo Não é a solução E certamente não vai te ajudar no emagrecimento Por quê? Porque essa redução Ela só torna a sua dieta Muito mais desconfortável Muito mais desconfortável E reduz muito pouco de caloria Um grama de carboidrato tem quatro calorias Então quando eu penso em reduzir 20 gramas de carboidrato 25 gramas de carboidrato Que, poxa Seria bastante fruta aguada Por exemplo Eu estaria falando aí de uma porção de mamão Que é uma coisa que as pessoas costumam gostar muito 150 gramas de mamão Que não é pouca coisa Mais Mais Um copo de iogurte Mais Sei lá Um leitinho ali no café Cara, muita coisa Que a gente pode encaixar ali Em 30 gramas de carboidrato Então se eu pensar em 30 gramas de carboidrato Vezes quatro Eu estou falando de 120 calorias Será que é 120 calorias a menos por dia Que vai fazer você emagrecer mais? Ou melhor Será que essas menos 120 calorias a mais A menos no seu dia, no caso Essas 120 calorias a menos Vão estar dentro de um contexto De uma dieta Que realmente seja passível de manutenção Por muito tempo Ou você vai viver no eterno looping De encher o saco com isso Porque você não pode colocar Nem o diabo de uma banana nessa dieta Que já extrapola os carboidratos E você se sente frustrado Infeliz E você ciclicamente Aciona o botão do dane-se Do já que Já que eu comi isso Agora dane-se Vou comer o resto do mundo inteiro Gente, a maioria das pessoas Que não conseguem ter sucesso A médio ou longo prazo São pessoas que Ciclicamente Ficam fazendo isso Elas enchem o saco Elas se cansam daquilo Que elas estão fazendo E elas vão lá e botam tudo a perder Aí elas voltam Reúnem todas as forças E conseguem Com muito foco Colocar aquilo em prática de novo E mais uma vez Elas enchem o saco E botam tudo a perder E vivem nesse ciclo Então o que fazer Em relação a isso? Como trazer os carboidratos Para participar De uma maneira estratégica Que inclusive ajude A gente no emagrecimento Eu acho que a primeira coisa É entender que sim A gente vai ter que dar Uma reduzida nos carboidratos Mas que eles podem sim Estar presentes E de uma maneira Que até te ajude Então tem estudos Que mostram para a gente Que trazer o carboidrato Especialmente Depois do treino Especialmente Depois do treino Tem muita Valia Aparentemente E aí se você me perguntar E aí Paula Mas eu não treino Aí minha dica para você É passe a treinar Sério Passe a treinar Especialmente Faça um treino De força Um treino de explosão Treinos de força Treinos de explosão Eles demandam muito Carboidrato Do nosso corpo Eles vão buscar Essa energia Para queimar Especialmente Lá das nossas reservas De glicogênio muscular E na verdade Depois até Depois do treino Eles mantém ali O nosso corpo Ainda estimulado A estar queimando Mais energia E como é que o corpo Faz isso Por diversas vias Uma delas É a simples Tentativa De fazer você Ganhar massa muscular Por mais que Às vezes a sua dieta Não esteja permitindo Que isso aconteça Com facilidade Uma dieta Voltada para Emagrecimento Ela não Contribui muito Para o ganho De massa magra Apesar de não ser Impeditiva Para isso Tudo depende Das condições Que você está Se você é iniciante No treino Ou não Se aquele treino É um estímulo novo Se você tem Uma composição hormonal Favorável Se você está Jogando uma boa Quantidade de proteína Para dentro Depende de algumas variáveis Não é impeditivo Mas de fato Não ajuda Mas só o fato De você estar Fazendo um bom Treino de força Não é uma questão Do quanto você Gasta durante o treino Não Isso é um bônus Sem dúvida Isso é um bom bônus Na verdade É um ótimo bônus Se você botou ali Menos 300 calorias No treino Show de bola Está ótimo Está no lucro De menos 300 calorias O que é ótimo Mas gente Sério A mágica acontece Depois do treino Toda a mágica Acontece depois do treino Que é Exatamente O quanto Aquele treino De força Bem feito Mantém ali O seu corpo Estimulado A estar gastando Mais energia A estar liberando Mais hormônios Anabólicos Que são hormônios Importantes Para Indiretamente Eu diria Para a nossa Perda de gordura Também Ele está mantendo ali Todo o nosso corpo Estimulado Está tentando Construir massa magra O que é custoso Para o nosso corpo Fazer síntese De proteínas É custoso Para o nosso corpo Fazer isso Ótimo Então meu amigo Se você ainda não treina Você está erradíssimo Quer emagrecer E não treina Você quer ser saudável Você quer ser uma pessoa Saudável E você não treina Sério Treine Faça atividade física A vida vai cobrar A gente isso A vida vai cobrar Músculos na gente Ou você quer ser Aquele vovozinho Ou vovozinha Assim ó Todo corcundinha Dependente fisicamente De terceiros Frágil Aquele doze De dar pena Assim Que você olha Aquele doze Todo frágil Quer ser essa pessoa Ou você quer ser Aquele setentão Setentona Que olha A pessoa olha E fala assim Caraca Está com tudo em cima Está viajando Está curtindo a vida Está mantendo ali A sua total Independência física Mental também Claro De preferência Mas gente A vida cobra A vida cobra Músculos da gente Sério E não use a desculpa Que eu sei que é a desculpa Da maioria das pessoas Não use a desculpa Mas eu não gosto Já tentei várias vezes E não gosto Não é boa Eu também não gosto Não Eu faço como obrigação Eu gosto do efeito Que me traz Não gosto de fazer Eu gosto do efeito Que isso me traz E tem que ser feito Caminhada não conta Como treino de força Aqui eu estou tentando Entenda Ticila Tice Tice Laut Eu acho que é o sobrenome Tice Entenda O que eu estou dizendo aqui Não estou invalidando De forma alguma A caminhada A corrida Não estou invalidando De forma alguma Isso Meu Deus do céu Qualquer tipo de movimentação Que a gente faça Com o nosso corpo É maravilhoso E está super válido Tá bom Super válido Mas existe uma diferença Até mesmo dentro Da galera que curte a corrida Então todo mundo que corre Se não faz treino de fortalecimento Não está seguindo as orientações do professor Não está seguindo as orientações ali Do personal ou do professor Meu querido Rodrigo Bicudo Mestre dos mestres aí na corrida Sempre, sempre exalta a importância Do treino de fortalecimento também Meu querido parceiraço também Professor Caio Signorete Exalta muito a importância do treino de força É importante Ele é realmente a base A gente precisa Gerar músculos no nosso corpo Tá certo? Mas o objetivo Óbvio dessa live de hoje Não é falar sobre isso Quando eu for falar sobre isso Eu vou trazer um dos meus parceiros Que sabem tudo Que tem muito mais propriedade Do que eu pra falar Vou trazer eles pra falar Sobre treino O objetivo aqui na verdade É só dizer Mencionar Que o treino Ele é Um Excelente É Auxiliar Da dieta De emagrecimento Por quê? Porque uma das coisas Que esse treino Especialmente Os treinos de explosão De alta intensidade Mas vai Um treino de corrida Também pode ser Pode atuar nesse sentido Com certeza Especialmente Pra algumas informações Que eu vou dar aqui Qualquer tipo de atividade física Gente Ela tem um poder De Primeiro A depender da intensidade Quanto mais intensa for Ela vai Usar Das nossas reservas De carboidrato Da nossa reserva De glicogênio muscular É lá que esse Que o nosso corpo No momento ali Que a gente tá fazendo Um treino de alta intensidade Vai meter a mão Pra pegar a energia Na nossa reserva De glicogênio muscular É E Obviamente Só isso Já valida A gente Pra o que? Pra repor carboidrato Óbvio Se eu treinei Gastei carboidrato Naquele momento O que é que eu quero agora? O que é que meu corpo quer? Ele quer repor Esse carboidrato E tem coisas positivas Da gente repor O carboidrato Pós treino Não só a gente Vai tá fazendo Uma Promovendo Uma melhor recuperação Pro nosso músculo Com certeza Pra o treino Que a gente vai executar Ali no dia seguinte Ou dois dias depois Mas a gente vai tá também Entregando Uma fonte de energia Que ela vai ter Endereço certo Meu amigo Você acha que ela vai virar Estoque de gordura? Você acha que esse carboidrato Que a gente vai comer Depois do treino Tem chances De ele virar Estoque de gordura? Não tem Não tem Sabe por quê? Porque ele tem endereço certo Chamado Glicogênio muscular Porque a gente gastou Então no momento Em que a gente Acaba o treino O corpo tá Ávido Por repor Os nossos estoques De glicogênio Então contanto Que a gente Não enfie o pé No balde Não chute o pau Da barraca Loucamente No consumo De carboidrato Não queira comer Um pudim inteiro Depois do treino Não é esse o objetivo Estamos aqui falando De comida de verdade Comida bruta No seu estado bruto Então eu duvido muito Que mesmo com um pedaço Um pouquinho mais Um pouquinho maior De algum tubérculo Ou raiz cozida Ou seu feijão Ou uma banana De um bom tamanho Não tem problema Nada disso Vai virar estoque de gordura Isso daí vai virar Reposição de glicogênio muscular Então vamos aproveitar De um outro Grande benefício Vamos aproveitar Do benefício Disso ter endereço certo Disso melhorar A recuperação muscular Disso inibir Catabolismo proteico O que é catabolismo proteico? Algo que necessariamente Acontece durante o treino Necessariamente acontece Durante o treino Não tem jeito Quebra de proteínas É o tal do medo De perder a massa magra Não precisa ter medo De perder a massa magra Uma das coisas Que auxilia Na minimização Desse catabolismo proteico Dessa quebra de proteínas É justamente O consumo de carboidratos Insulina Que é o hormônio Que é liberado No momento que a gente Consome carboidratos Ele tem vários papéis E um deles É um lindo papel Anticatabólico Anticatabólico Se insulina está circulando Meu amigo Provavelmente Não vai estar tendo Utilização de proteínas Utilização de aminoácidos Com fins de geração de energia Não vai estar rolando isso Tá certo? Então Repor carboidratos Após o treino Também vai minimizar Esse catabolismo Que é algo É um processo Inevitável Que acontece Com o treino É... Daqui a pouco eu vou falar outro detalhe Mas é pra eu não me esquecer aqui Que ainda tem um outro Excelente detalhe Excelente detalhe Que linka O treino Com o consumo de carboidratos Que é Todo mundo Que é meu aluno Do comer e treinar Ou que é meu paciente De consultório Ou que simplesmente É assíduo Aqui nas minhas lives Já me ouviu falar isso Que é a melhora A melhora Da sensibilidade A insulina E sim Todo treino É capaz De induzir A nível agudo E a nível crônico também Por isso que na verdade A ideia é que a gente Sempre treine Pra que a gente vá Cronicamente Melhorando a nossa Sensibilidade A insulina Ou diminuindo A resistência A insulina Que como vocês sabem Eu já falei aqui Várias vezes Eu acho que aqui no meu canal Tem bastante vídeo Explorando esse conceito De resistência A insulina Já fiz uma live Aqui inclusive Com a doutora Camila Moraes Que é endocrinologista Lá da clínica Você bem Já fiz live aqui com ela Acho que há duas Três semanas Atrás falando só Sobre resistência A insulina Então gente Todo diabético Tipo 2 É um resistente A insulina crônico Então resistência A insulina É uma dificuldade Do nosso corpo Em utilizar o carboidrato Em jogar o carboidrato Pra dentro da célula Pra de fato Ser utilizado Como fonte de energia E uma coisa É uma coisa que o treino Faz de maneira Muito positiva É melhorar A sensibilidade Das nossas células A ação Dessa insulina Então O carboidrato A glicose O nosso açúcar No sangue Que vai subir Depois da gente Consumir o carboidrato Se esse consumo Tá sendo feito Após o treino Essa glicose Ela vai baixar Com muito mais eficiência De maneira Muito mais rápida E gente Uma alimentação Aí eu quero exaltar Até aqui O programa Comer e Treinar O meu programa De emagrecimento Comer e Treinar Porque Meu querido aluno Que tá aqui Marcelo Porreto Marcelo Porreto Tá sempre presente Aqui nas lives Ele Há umas Duas semanas Eu acho Marcelo Não lembro Quantas semanas atrás Ele mostrou Lá no Nosso grupo Do Telegram E eu fiquei Felicíssima Felicíssima Uma resposta Incrível Que a insulina Dele teve A insulina De Marcelo Fala aí Marcelo Foi o que em outubro Ou em novembro Do ano passado Ou em dezembro Não me lembro Tava de vinte e pouco Né isso Ela baixou Assustadoramente Baixou muito Diz aí Marcelo Pra mim Eu não me lembro Os valores Mas eu lembro Que ela saiu De um patamar Altíssimo Pra um patamar Baixíssimo De normalidade Então Marcelo Em poucos meses Saiu da zona De resistência A insulina Ele que tava ali Um pé lá Um pé cá No diabetes Um pé lá Um pé cá Simplesmente Hoje Há cinco meses E vinte e sete Hoje E nove Oh meu Deus do céu Que coisa mais linda Mais linda Marcelo Que coisa linda mesmo Em cinco meses A insulina saiu de vinte e sete Pra nove Massa Ele tava em resistência A insulina Como eu disse Tava com o pé lá Um pé cá No diabetes No diabetes Né Marcelo E em cinco meses Foi pra nove Isso é possível Como? Isso é possível Emagrecendo Isso é possível Reduzindo o consumo De carboidratos Melhorando a qualidade Dos alimentos Que você come Valorizando a comida bruta Comida de verdade Valorizando a proteína Em cada uma das refeições É relativamente simples É relativamente simples Tá certo? Então Qualquer pessoa Qualquer pessoa Parabéns Marcelo Sério Qualquer pessoa Pode conseguir isso também Tá bom? Então se você Tem resistência à insulina Se você tá Ali com o pezinho No diabetes Preocupado com isso Vira o meu aluno Do comer e treinar Ou vir o meu paciente No consultório Ou siga aqui sempre As minhas orientações É sério Dá certo Dá certo É só você Valorizar um pouquinho mais A comida de verdade Tá certo? Levantar essa bandeira aí Da comida de verdade Comida bruta Menos processado Na alimentação Isso faz com que a gente Melhore a nossa sensibilidade A insulina Tá bom? Mas sim Voltando Tava falando disso Por quê? Por causa do treino Porque o treino É uma das coisas Que Marcelo faz muito bem Marcelo, aluno Do nosso querido Caio Senhorete O treino Sem dúvida É um dos grandes fatores Que melhora A sensibilidade A insulina Então trazer o carboidrato Pra participar Depois do treino É inteligente É inteligente O carboidrato Ele vai ter endereço certo Pra reposição de glicogênio Ele vai aproveitar Um momento De melhor sensibilidade A insulina Pra de fato Conseguir ser bem Internalizado Pela célula Ele vai ter endereço certo Que é repor o carboidrato Que é repor o carboidrato Então gente Só tem benefícios Da gente colocar nesse momento E ainda tem um outro benefício Que alguns estudos mostram De aumento ali Aparentemente ele pode até potencializar Algumas horas depois A liberação de um hormônio Chamado GH Que é o hormônio do crescimento Então trazer o carboidrato Juntamente com a fonte de proteína Depois do treino Pode ainda Segundo alguns estudos Algumas horas depois Aumentar a liberação de GH Hormônio do crescimento Que está envolvido em duas coisas O hormônio do crescimento Tanto ajuda A construir tecido magro Quanto ajuda A queimar Gordura corporal O hormônio do crescimento É tudo de bom Na criancinha faz crescer No adulto Ajuda na construção De tecido magro E ajuda na Destruição de tecido gordo Na queima de tecido gordo Tudo de bom A gente quer otimizar Esse hormônio A gente quer otimizar Essa liberação hormonal Então talvez Trazer o carboidrato Depois do treino Seja sim uma boa jogada E aí eu já tenho Na verdade Já tem uma outra coisa Que eu me questiono Daí eu falando aqui Eu amei participar Do comer e treinar Quero participar de Marlene Marlene que saudade E daí eu também Aluna atual Do comer e treinar Da sétima turma Em breve Estou abrindo aí Minha oitava turma Fiquem de olho Mas sim De isso que eu queria falar não Queria falar uma outra coisa Que é Isso automaticamente Essa coisa do Trazer o carboidrato Para depois do treino Automaticamente Já me gerou aqui Uma outra pergunta Que vocês fazem muito Que é Antes E antes E antes do treino Paula Você fala muito Carboidrato Depois do treino Mas e antes do treino Que é onde eu mais escuto Que é interessante Trazer o carboidrato Quer dizer então Que não é legal Trazer o carboidrato Antes do treino Se eu quero emagrecer O legal é só trazer Depois do treino Não Não gente Na verdade Assim Sério Você pode trazer Tanto antes Quanto depois A depender do tipo De carboidrato Que você coloque Para dentro Até antes Isso pode Inclusive Ainda se repertir Com o efeito Anticatabólico Depois do treino Se você faz Um treino de força Um treino de explosão E você percebe Que colocar um pouco De carboidrato Antes do treino Te ajuda A ter uma melhor Performance De treino Traz esse carboidrato Traz Melhorar a performance No treino É sempre positivo Então você vê Que o seu treino É meio meia boca Sem você colocar Um pré treino Com a fonte de carboidrato E que o treino É outro É muito mais explosivo Você consegue executar Tudo no seu melhor Só por trazer Uma pitadinha Mais de carboidrato Para aquele treino Traz Traz Para participar Eu realmente Sou uma grande Fã do carboidrato Após o treino Eu acho que ele tem Toda uma lógica maior De estar presente Em maior quantidade Principalmente após o treino Mas Cá entre nós Cá entre nós Quais são Os melhores Momentos Para se colocar O carboidrato Em volta Do treino Em volta Do treino Aí quem não treina Tá desesperado Arrancando os cabelos Meu Deus Eu tô querendo ver A hora que essa mulher Vai falar Do carboidrato Desvinculado Do treino Porque eu não treino O que eu vou fazer Paula Se eu não treino Treine criatura Treine Gente ó Clica lá Como tem uma galera Aí perguntando Como fazer Para se inscrever Na semana de estravo Emagrecimento Ou até Para já entrar Numa lista VIP Sim meu amigo Temos lista VIP Numa lista de espera Tá certo Que é uma lista Quem é que faz parte Dessa lista Os amigos e familiares Dos meus atuais Alunos do comer e treinar Mas qualquer um Claro pode fazer Parte dessa lista Quer fazer parte Da lista VIP Para a galera Que vai se inscrever Para quem Tem interesse Em se inscrever Quem já sabe O que é o programa Como é treinar Quem já ouviu falar Quem tá cansado De ouvir falar Sabe dos benefícios E quer entrar Para o programa Como é treinar Vai lá no link Na bio E passa a fazer parte Dessa lista VIP Aí tá bom Diga aí Se quem não treina Já tá arrancando os cabelos Agora dessa hora Sim tá Peraí Então o carboidrato Só é bom Antes e depois do treino Não treino Me lasquei Não gente É mais ou menos isso Não mais não Brincadeira O carboidrato Gente Independentemente Do momento Independentemente Do momento Ele pode E deve fazer Parte da sua vida Mesmo uma pessoa Que esteja ali Passando por uma fase Na vida Espero que sim Espero que seja Só uma fase Mas se você tá passando Por uma fase Na vida Em que você Por qualquer motivo Não pode treinar Ainda assim O carboidrato Pode e deve Fazer parte da sua vida Se você busca Emagrecer Se você busca Quebrar o platô Sair Destravar a balança Ainda assim O carboidrato Pode fazer parte E em que momentos Óbvio Claro Você só vai entender Que talvez Na sua vida De pessoa sedentária Ele vai fazer parte Em uma menor quantidade Do que se você Fosse ativa Uma das orientações Que eu dou Para os meus alunos Do comer e treinar É que eles vão Sempre Turbinar O pós treino Com carboidrato Treinou Turbinou Não treinou Nesse dia Vai ter menos carboidrato Entende a importância Do treino Mas se eu não treino Eu posso ter o carboidrato Ainda assim Claro Deve Deve Por quê? Porque sem ele A alimentação Fica chata Sem ele Claro Tem pessoas que gostam Tem pessoas que gostam De uma dieta cetogênica E encaram isso Como estilo de vida Até Com certeza Tem Conheço algumas Mas eu acho que Para a maioria das pessoas Uma fruta Um pouco de feijão No prato Uma leguminosa Qualquer que seja ela Feijão Grão de bico Lentilha Especialmente as frutas As raízes e tubérculos Uma batata Um pedaço de batata doce Uma mandioca Tudo isso tem Grande valor É gostoso É gostoso É prazeroso Comer isso Então sim Isso cabe E cabe No ponto ali Suficiente Para te trazer Um prazerzinho Isso é um alerta Que eu deixo Gente Porque entenda Quanto mais a gente Come as fontes De carboidrato Eu acho que Simplesmente pelo prazer Que elas dão É tão prazeroso Que as vezes A gente só Teria saciedade Com a quantidade Muito grande Delas Especialmente Se esse negócio For processado Mas aqui Cai entre nós Não estou nem falando Do alimento processado Aqui eu estou falando Do alimento bruto Tá Estou falando Da batata cozida Da banana Do mamão Estou falando Do alimento bruto Cai entre nós Eu comeria Vou te dizer Que eu comeria Provavelmente Um quilo de mamão Comeria Cabe Parece que é um buraco Sem fundo Assim Quando eu estou Comendo fruta Comeria frutas Loucamente Várias Pra minha galera Aí pros baianos De plantão Nordestinos De plantão Que amam Uma banana Da terra cozida Comeríamos Uma, duas, três Bananas da terra inteira Que é aquela banana Gigantesca Assim comeríamos Fácil Mas aí eu sempre falo Lá pros meus alunos Do comer e treinar Eu falo Rapaz Pegue Pegue essa banana Da terra Divida em três Cozinho Cozinho no vapor Pegue um terço dela Pegue um terço E com esse um terço Meu amigo Nós faremos o milagre Da multiplicação Da banana Que é o que? Corta em rodelas Bem fininhas E aquele um terço De banana Aquele um terço De banana Vira um leque Assim ó Enorme Por quê? Porque eu cortei Ali fininho É a multiplicação O milagre Da multiplicação Da banana No prato Vai ficar lindo Vai ficar uma coisa Assim fotogênica Até ó Grande Né Um negócio assim Enorme Mas na verdade Na verdade Tem um terço Tem um terço E a galera já sabe Um terço Da banana O tal De um terço Da banana Mas por que eu digo isso? Gente brincadeira Não necessariamente É um terço Tudo depende do tamanho Da banana Tudo depende do tamanho Dessa banana Porque as vezes Banana da terra Meus pais em Salvador Compram um negócio Que é assim É sério É do tamanho Do meu braço Quase Do meu antebraço Sério mesmo Com a mão estendida É enorme Então aí nesse caso Um terço Depende até um quarto Sendo um negócio desse tamanho Um quarto Até a depender Mas gente Por que a gente tem que maneirar Por mais que a gente Eu comeria Mas comeria Eu comeria uma inteira Tranquilamente A grande questão é essa É que muitas vezes O carboidrato A fonte Que ela é basicamente De carboidrato Ela não traz saciedade Ela não só não traz saciedade Como ela é muito prazerosa Então junta Essas duas coisas Muito prazer Com pouca saciedade E aí meu amigo A gente comeria Caminhão disso Banana de etú Exatamente Raquel Exatamente Esse é o problema Gente Juntar um alimento Que ele é extremamente Prazeroso No nosso paladar Com um alimento Que ele entrega Basicamente o carboidrato E por isso Ele acaba não tendo Um poder de saciedade Muito grande O resultado disso É que a gente comeria Quantidades muito grandes E lembrem-se Lembrem-se Mesmo pra aquela pessoa Que treina Se o meu objetivo É emagrecer Especialmente Se o meu objetivo É destravar a balança A ideia É que a gente Tenha um consumo Um pouco mais comedido Das fontes de energia São elas Carboidrato E gordura Entenda Ser mais comedido Não é zerar Ser mais comedido É entender Que eu vou ter que Consumir menos Do que eu comia antes E que principalmente Eu vou ter lugares Estratégicos Pra trazer Um desses lugares É em volta Do treino E se eu não treino Paula Provavelmente Qual seria o melhor Momento pra eu inserir Essa fonte de carboidrato Que eu entendo Vai estar pequena Mas ok Comerei pouco Mas qual é o melhor Momento Sendo bem sincero Gente A informação mais importante É comer pouco Quando Em que momento Você vai inserir Importa muito menos Não tem muita Mandinga Nisso Não tem muito segredo Não Eu vejo que as pessoas Querem assim Ah bota ali Naquele Bota de manhã Não Não tem muito isso Não Você poderia escolher O horário que você Prefere até Pra colocar esse carboidrato O treino Eu já comentei Vocês já entenderam Que o treino Ele traz um adicional Interessante Uma informação importante De encaixá-lo Ali em volta Daquilo Por todos esses benefícios Que eu já falei Quem perdeu O início da live Perdeu Porque não fica salvo Aqui Minhas lives Não ficam salvas Aqui no Instagram Mas elas vão depois Pro meu canal do Youtube Então se inscrevem Lá no canal do Youtube Pra ver a live Na íntegra Então o carboidrato Associado ao treino Ele traz todos esses benefícios Que eu citei No início da live Mas Se eu não vou associá-lo Ao treino Pra curtir esses benefícios Cá entre nós Eu posso colocar Em qualquer momento Basta que eu entenda Que eu tenho Que eu tenho Que consumir Uma quantidade pequena Mas Se fosse pra gente Falar Ok Vamos estabelecer Então o melhor momento O melhor dos melhores Talvez Tentando seguir Uma lógica Aí eu diria De manhã Eu traria mais Os carboidratos Nesse turno Da manhã Aí por que Paula Significa então Que aquela velha Crendiz Aquele mito Que existe Ou aquela Crença popular Que existe Do não trazer Carboidratos À noite Então isso é verídico Eu não deveria trazer Carboidratos À noite Não Eu não compactuo Dessa ideia Eu acho que o carboidrato Ele pode vir Em qualquer momento Do seu dia Exemplo Se você treina à noite Pra mim O melhor momento Ainda vai ser Após o treino Então se você treina à noite O melhor momento Vai ser à noite Pra comer o carboidrato Continua achando isso Então eu não acho Que a gente deve Se guiar nessa lógica Pra escolher o momento Mas realmente Tem alguns estudos Que mostram pra gente Que aparentemente Desconsiderando O fator treino Que aparentemente O meu corpo Ele responderia De uma maneira Um pouco Menos amigável Vou botar nesses termos Assim Um pouco menos amigável Que a resposta hormonal Ao consumo Desse carboidrato Talvez fosse Um pouco mais agressiva Quando à noite Sim Isso por quê? Porque existe Um tal de um negócio Chamado ciclo circadiano E o nosso corpo Gente Lá dentro Meu corpo sabe Meu corpo sabe Que é noite Apesar de eu estar aqui Com a luz forte Na minha cara Que imita um sol Meu corpo sabe Que é noite Lá fora E tudo isso Por causa De uma dança hormonal Que acontece Ao longo do meu dia Envolvendo diversos Hormônios diferentes Envolvendo Neurotransmissores Diferentes E o meu corpo sabe Que dia a dia E noite a noite E se você pensar Na verdade Sei lá Antes de ter Essa tecnologia toda Antes de ter Essa luz toda Na cidade Se você for pensar Talvez essa fosse A lógica A lógica fosse A gente ser acordado Ali pelo sol Provavelmente E a gente executar Tudo que a gente tinha Que executar Pela manhã Enquanto o sol Está brilhando E no momento Em que está tudo Um breu Provavelmente É o momento Que acabou 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 Vida Entre aspas É o momento De se recolher Dormir E amanhã Começa tudo De novo Então no fim Das contas Existe uma lógica E isso é comprovado Sim por alguns Estudos De talvez Existe uma resposta Diferente Da parte hormonal Da liberação Insulínica Se esse carboidrato É dado Pela manhã Ou a noite Então sim Provavelmente Teria mais lógica Lógica A gente trazer Mais carboidrato Enquanto é dia Tá certo? E uma lógica De talvez Se reduzir o consumo Aí eu diria Que talvez Não apenas Do carboidrato Mas de alimentos Como um todo A noite A gente comer Um pouquinho menos Ai Paula Mas aí Na minha logística De vida Eu dou plantão Eu durmo Na verdade Durante o dia A noite É que eu faço Minhas maiores refeições É tudo trocado Na minha vida Calma Tudo bem Nesse caso A gente vai respeitar Muito a logística Do seu dia E a gente pode sim Organizar de uma forma Que ainda sim Você emagreça Por quê? Porque como eu falei Antes de dar Essa segunda informação O nosso corpo Ele vai responder Ao emagrecimento Muito mais Pelas informações Do quanto A gente come E o que A gente come Do que Quando A gente come Então Quando Perto do O que E quanto Ele é uma variável Muito menos importante Então quando a gente Tá passando Pente fino A gente quer Se cri cri A gente quer organizar Tudo A gente traz O quando Também Pra jogada Mas quando a gente A gente ainda Precisa arrumar Muita coisa Na casa É importante A gente entender Que as variáveis O que E quanto São muito mais Importantes Do que o quando Tá certo? Temos 20 minutos Vamos Dar uma lida Fabrícia Que perguntou E a insônia? Ô Fabre Aí tem que Tem que buscar Resolver isso Fabre Tem que ir No especialista Tratar disso Muitas pessoas Engordam Porque simplesmente Têm um mal dormir Não conseguem dormir Acordam pra comer Às vezes de madrugada Ou simplesmente Por terem insônia Não conseguem dormir Prolongam Prolongam muito tempo Em que ficam acordadas E naturalmente Voltam a sentir fome Se eu pego um dia Meu Que é raro de acontecer Geralmente acontece Na semana de estrave Emagrecimento Em que às vezes Eu tenho trabalho Do consultório E ainda me dedico A comunidade No final do dia E eu levo ali Às vezes até Uma, duas Da manhã Poxa Se eu jantei Às sete Oito da noite É um dia Em que provavelmente Eu vou comer Uma coisa Eu vou comer A tal da ceia Que é algo Que na minha rotina Eu nunca faço Nunca Pra mim não existe Ceia Existe jantar Existe escovar Os dentes E ir dormir Não existe ceia Ceia na verdade Pra mim É algo desnecessário Muitas vezes Até quando Desnecessário Que eu digo Que eu digo assim Gente Entenda Na visão De emagrecimento De destravar A balança Na visão De uma pessoa Que não tem insônia E sim Se você tem insônia Você vai comer Mais à noite Isso é um erro E você deveria Estar procurando Resolver A questão da insônia E não resolver Como você não vai comer À noite O que você tem Que procurar Resolver É a melhora Da qualidade Do seu sono Quem dorme Não come Se está dormindo Não está comendo Então tem que dormir E claro Não só por isso Mas por todos Os benefícios E importância Absurda Que o treino Que o sono Tem pra nossa Qualidade de vida Pra memória Pra o nosso humor Pra tudo Pra tudo Sono é importantíssimo Tá bom Pra saúde De maneira geral Então tem que buscar Resolver E melhorar A qualidade Desse sono Fabi Quando as pessoas Me perguntam assim Paula O que é que eu posso Comer de ceia O que é que eu posso Comer ali logo Antes de dormir A minha pergunta Pra essa pessoa é Por que é que você Não capricha Um pouquinho mais No seu jantar Pra que você Não precise Fazer essa ceia Até porque Muitas vezes Quando a gente Resolve comer Mais alguma Coisinha A gente parece Que só abre A porta Dos desesperados A gente resolve Comer uma coisinha Mas essa coisinha Na verdade Chama uma coisona Essa coisinha Desperta na gente A vontade de comer Enlouquecidamente Um monte de coisa Então cá entre nós Especialmente Se isso que eu Acabei de falar Você pensou Pô eu sou exatamente assim Eu abro Iogurte Pra comer de ceia Acabo comendo Iogurte A fruta A castanha Tudo que vem depois Porque aquele iogurte Na verdade Só abre O meu apetite Escuto muito Isso no consultório Muito Então meu amigo A real é que Não faça ceia Não faça Essa última Refeiçãozinha Turbine A proteína Do seu jantar Turbine A proteína Do seu jantar Porque aí você Vai chegar Sem fome Até o seu Horário de dormir Você vai ficar Bem até o horário De dormir Então não tem Que fazer ceia Essa ceia Provavelmente Só vai fazer Com que você Queira comer Cada vez mais Queira comer Uma quantidade De comida Muito maior Prefira simplesmente Pegar aquilo Que é a sua fonte De proteína Do jantar Aumente Sem dó Nem piedade Pegue a fonte Da proteína Do seu jantar E aumente ela Se você é do tipo Que sente fome Antes de dormir Tá bom? S Prates Aqui falando Eu já fiz Monitoria Ao vivo Com você Não foi? Não tenho vontade De comer a noite Beleza Usa isso daí Como vantagem Pra você E faz Às vezes Se você Não quiser Comer nada Conseguiu Distribuir Muito bem Sua proteína No seu café Da manhã Almoço E lanche Da tarde Por exemplo Que você deve fazer Talvez Pra se sentir Saciada No jantar Acabou Não janta Márcia aqui Perguntando Eu não janto Tudo bem? Márcia Eu não sei se você Falou no sentido de Eu não como Absolutamente nada Nesse horário Da noite Tudo bem? Ou eu Eu não tenho Hábito de repetir O padrão Do meu almoço Que é o clássico Que a gente chama De jantar Eu tenho o padrão De fazer um lanche Paula Tudo bem? Pras duas perguntas Tudo bem Pras duas perguntas Tudo bem Primeira coisa é A gente não é obrigado A fazer nenhuma refeição Do dia Ai, mas é porque O normal Não é fazer Café da manhã Almoço Lanche Jantar Ou café da manhã Lanche Almoço Lanche Jantar Ou café da manhã Lanche Almoço Lanche Jantar Ceia Todas as opções Estão certas E podem também Não ser Pode não ser Você pode fazer Simplesmente Café da manhã Almoço E jantar E ser muito bem Obrigado Muito bem De saúde Obrigado Magro Tudo bem Tudo certo Funcionando Você pode ser Uma pessoa Que vai fazer Café da manhã E almoço E tá tudo bem Obrigado Mas eu não gosto Não dessa opção Eu acho que duas refeições No dia é muito pouco Não gosto Dessa opção Algumas pessoas fazem isso Eu não gosto muito Dela não Pode funcionar Em uma parte Do emagrecimento Mas eu vou Turbinar bastante De proteína Essas duas refeições Pode até ser Pode até ser Que funcione Pode ser Para muitas pessoas Funciona na verdade Mas eu tendo A longo prazo Eu não gosto De estar muito Dessa opção Eu gosto De pelo menos Três refeições No dia Não importa Se seja Café da manhã Almoço Lanche Café da manhã Almoço Jantar Almoço Lanche Jantar Eu gosto De três Refeições Proteicas Pelo menos No dia Eu acho que a pessoa Vai tender A longo prazo Vai se dar melhor Com isso Mas também pode ser Uma fase Em que eu Estou gostando Faço jejum intermitente Gosto É confortável Para mim Me sinto bem Faço duas refeições Com boa quantidade De proteína Vegetais Pitadinha de carboidrato E me sinto bem Dessa forma Estou tendo um ótimo Resultado dessa forma De emagrecimento Beleza Sabe por que eu não gosto Muito de duas refeições Só? Porque tende Não necessariamente Mas tende Às vezes A estrangular muito O consumo de calorias Do dia E eu não gosto De dietas de muito Muito baixo Teor calórico Não gosto Sou contra Sou contra dietas Menores Abaixo de mil calorias No dia Não gosto Ah pontualmente Num dia da semana Eu posso fazer isso? Pode Às vezes Ah vou fazer um jejum Mais prolongado ali Ah nesse dia Eu comi oitocentas calorias Tudo bem Se isso é pontual Na sua semana Tudo bem Mas eu não gosto Da pessoa que traz isso Como dieta diária Ah todos os dias Eu como oitocentas calorias Todos os dias Eu como seiscentas calorias Não gosto disso gente Primeiro que na verdade Se você faz isso Ou você está Com o suporte De algum medicamento Para inibir drasticamente O seu apetite Ou meu amigo Você não é desse mundo não Porque como é seiscentas Oitocentas calorias E se sentir realmente Bem É para poucos É para poucos Depende muito Do que é que você está colocando De alimento Para fazer um volumão Fazer bastante proteína E talvez realmente Você fique bem Mas é para poucos Em uma dieta cetogênica Às vezes Uma pessoa que está Em cetose nutricional Consegue reduzir bastante As calorias Sem sentir fome Sim é verdade Mas eu por vários motivos Gente eu tento Não curtir muito Essa ideia de reduzir Muito as calorias Tá bom Eu gosto de uma dietinha De vai Vinduzenta as calorias Pelo menos né É confortável Dá uma boa quantidade De proteína E costuma ser muito Eficiente no emagrecimento Tá bom Beleza galera Acabamos o papo de hoje Olha Quero dar os meus Recados finais Tá Recados finais Se inscreve na semana De estrave e emagrecimento Se você está aí Travada no emagrecimento Se você acha Que o seu emagrecimento Não está na velocidade Que ele poderia estar Não está tão Otimizado Quanto ele poderia estar Se inscreve na semana De estrave e emagrecimento Que vai acontecer De 22 a 26 de março É totalmente online E gratuito Vai lá no link Do meu perfil Se inscreve Aproveita e se inscreve Também no meu canal Do Youtube E no meu canal Do Telegram Que sempre tem receita Por lá Sempre tem dica bacana Por lá Os avisos da live Pra você não perder Nenhuma live Que acontece toda terça e quinta 8 horas da noite Então não perca Terça-feira que vem Estarei aqui às 8 horas Na verdade terça-feira que vem Novamente estarei aqui Às terça, quarta e quinta Terça e quinta Com a minha live Eu e você aqui E na quarta Com a convidada super especial Doutora Camila de Moraes Endocrinologista Vamos estar falando aqui Sobre menopausa, mulherada Reposição hormonal Fazer ou não fazer O que fazer Para emagrecer na menopausa Estaremos eu E Camila de Moraes Doutora Camila de Moraes Aqui na quarta-feira Tá bom? Ó Peço por favor Você Você Peraí rapidinho Gostou da live de hoje? Por favor Vai lá no meu perfil Daqui a pouquinho Daqui a dois minutinhos E eu vou estar lá Com a plaquinha escrito Comente aqui O principal insight Que você teve nessa live de hoje Por favor Comenta lá Se você gostou da live Faz esse favor pra mim Porque eu adoro ler vocês Adoro ver o que é que vocês Aprenderam na live de hoje Tá certo? Beleza galera? Beijo Beijo E até terça-feira que vem 8 horas da noite Tchau, tchau Meu povo Obrigada pela participação Como sempre